sempre, amém. O nome do senhor, muito bem, nós participamos de um culto maravilhoso na presença do Deus vivo, oito horas mais vinte e três minutos, oito e vinte e três na programação da Rádio Manaim, anunciando o evangelho eterno, nós estamos aqui em nossos estúdios pela Rádio Manaim e você que nos acompanha também pelo YouTube e desejando mais uma vez a paz do senhor Jesus aos irmãos que estão no Brasil e no exterior. A partir de agora, nós estamos com a nossa programação ao vivo, o pastor José Júnior está ao meu lado, pastor Josias, seja bem-vindo, boa noite, a paz do senhor Jesus, que culto abençoado, hein, pastor? Glória a Deus, louvado seja o nome do senhor, que culto maravilhoso. A paz do senhor, Jorge, a paz do senhor, a todos os nossos ouvintes, você que está nos acompanhando pelo YouTube, você que está nas redes sociais, o senhor tem nos dado bênçãos maravilhosas, dons que foram transmitidos para diversos lugares do Brasil, essa tem sido a nossa experiência e aquilo que o senhor nos reservou, o recurso que o senhor preparou para nós, para um momento como esse que estamos vivendo, que o país e o planeta inteiro está vivendo, mas o senhor está nos dando essa bênção de podermos continuar vivendo o corpo, continuarmos vivendo a bênção da operação do Espírito Santo, que não está limitada a paredes, mas alcança cada servo em cada lugar onde ele estiver aos pés do senhor. Glória a Deus, pastor José Júnior, nós temos aqui o nosso convidado que ele vai falar conosco agora pela rádio Manaim, também pelos, juntamente com os irmãos, pelos nossos canais, principalmente no YouTube, já está na linha o presidente da igreja Cristã Maranata do Presbitério, pastor Gedeuti Gueiros, que estará dando, entregando uma palavra para os nossos ouvintes. Pastor Gedeuti, já me ouve, a paz do senhor Jesus. Estou ouvindo, eu quero saudar a todos com a paz do senhor, agradecer a oportunidade de poder falar via, através da rádio e rádio Manaim, rádio web e TV Manaim. Nossa palavra está sendo dirigida a todos os nossos irmãos do Brasil e do exterior e o momento todos estão, todos os nossos irmãos estão cientes, não há nada para acrescentar, já que estamos nós mesmos sentindo os efeitos deste acontecimento, dessa ocorrência a nível mundial. É bom lembrar de que em várias ocasiões tivemos esse tipo de infestação, que não era tão abrangente. Dessa vez nós estamos diante de uma pandemia. Então, é o mundo todo buscando uma solução para esse tipo de agressão. Esse vírus que tem atormentado a tantas pessoas. Mas a nossa palavra aqui para os nossos irmãos é de palavra de segurança. A palavra da certeza de que todas as coisas estão no programa e no projeto que já foi delineado para nós, especialmente como servos de Deus, que tomamos conhecimento daquilo que é profético, não estamos enganados, estamos, é claro, sofrendo, mas bem conscientes desse momento. Quando nós falamos a respeito de certos fatos, certas ocorrências, nós nos lembramos do texto da palavra quando Jesus fala no seu sermão profético sobre guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Isso nós estamos vendo frequentemente. No entanto, peste e fome em vários lugares. Só que nós estamos observando que estamos vivendo esse momento. A fome já é uma realidade antes mesmo da peste, mas a peste, por certo, trará dificuldades na questão de alimentação. Todos sabem por que as dificuldades de transporte, de comunicação, de produção, e todos são bem cientes e orientados. Eu quero só dizer aos nossos irmãos que é preciso redobrar, nessa hora, as intervenções. Nós temos, não podemos nos esquecer de orar pelos médicos e enfermeiros, porque militares, aqueles que estão policiais, que estão a serviço, sem nenhuma proteção, porque para esse vírus não existe uma proteção, vamos dizer, prática. É claro que todo mundo se protege, mas quem está em contato direto com o doente sofre mais os efeitos, ainda mais. Leva para dentro da sua casa, no meio dos seus familiares, leva, pode conduzir, pode ser um condutor do vírus. Então, é preciso interceder. Nós temos, não só os nossos irmãos, mas os médicos do de modo geral. E isso está ocorrendo lá na Itália, já uma ocorrência grande. Há pedidos até que mandem médicos de outros países para lá, porque o setor de saúde, aqueles que cuidam da saúde, médicos, enfermeiros e outros, aqueles que transportam, também aqueles que estão na vigilância, aqueles que estão produzindo alguma coisa em benefício da saúde, até da alimentação, eles precisam ser preservados. Nós temos que orar por eles. Então, o momento é de oração. Agora, eu quero dizer uma coisa que eu acho que é muito interessante para nós. Nós somos um povo feliz, porque diante de tudo isso, nós estamos sabendo dos fatos. Nós sabemos, no dia 24 de novembro, os irmãos foram convidados para fazermos um pronunciamento a nível mundial de fatos de ocorrência, que poderiam vir. Isso não é o primeiro, nem será o último, mas é preciso que o povo, nosso povo, esteja atento. Atento porque esse é o momento de provas. E a palavra, o Senhor Jesus disse que haverá o que se chamava, antes das dores, antes de uma grande tribulação, haveria o que se chama princípio das dores. Nós estamos vivendo princípio das dores. A igreja está participando disso. E o benefício que ela tem é da comunhão, é da revelação, é do batismo com o Espírito Santo, é dos dons espirituais. É esse o nosso lugar. de esconderijo. É a oração. Meus irmãos, não há melhor coisa, o maior bênção do que sabemos que estamos guardados, desguardados, para essa e para a outra vida também. Mas estamos esperando que as histórias que o Senhor nos dê através da interpretação. E temos disponibilizado hoje os meios, os mecanismos que temos aqui hoje, através das redes sociais, através da rádio web e TV Manaim. Meus irmãos, isso é uma grande bênção. E, por certo, estamos tendo já tradução simultânea para diversos idiomas, aquilo que estamos falando, para o mundo, não só para o Brasil, mas para todo mundo. Então, nós lembramos aos nossos irmãos que, durante essa semana mesmo, há três dias atrás, um irmão colocou um vídeo que teve uma quantidade de acesso enorme. Por exemplo, o Facebook estava com 103 mil, o Instagram 32 mil, YouTube 19 mil, quase 20 mil. Então, aproximadamente uns 140, 150 mil. Então, acesso. E o assunto é um pouco das trombetas. É um assunto que nós vamos tratar na próxima, no próximo domingo, de 3 às 4 da tarde. É bom livrar aos vizinhos, por telefone, aos nossos irmãos. Liguem os seus aparelhos de televisão, a TV, que nós usamos as outras vezes, a rede TV. Não tem em todos os lugares do Brasil, mas ele tem nos grandes, nas grandes cidades. Passem através, também será repassado pelo YouTube, por todos os meios, não é? Todas as mídias. Então, nós estaremos nos manifestando. Eu quero mais ainda informar aos nossos irmãos de que o Presbitério está mantendo e vai manter o quadro de seus funcionários e, de certa forma, mantendo um certo contingenciamento para que nós possamos vencer, pelo menos, por conta dele de um ano. Estamos preparados para ajudar, para ajudar, para não deixar os nossos irmãos em dificuldade. Aqueles que trabalham conosco, aqueles que têm dado a sua vida no serviço, e alguns que plantaram dentro do Presbitério, trabalhando e procurando, inclusive, os nossos irmãos da rádio e TV, web, não somente esses, mas outros do satélite que estão sempre presentes. Mas eu digo ainda mais, os nossos irmãos, que lembrem aos seus outros irmãos que não estão ligados, que liguem, que entrem nos aplicativos. E hoje nós temos a Apple, dentro de dois dias nós teremos os nossos projetos todos via aplicativos pela Apple, e já temos também o outro aplicativo que está, já temos, já está sendo usado aí, se não me engano é o Google, não sei se é o Google, eu acho que, é, mais ou menos isso aí. É, que está dentro, todos os, aliás, é o Google mesmo. É, pastor de Delti, é, 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 pelo Google, é aí. Isso. O Google até avançou com o tempo, eu agradeço ao pastor José da interferência. Mas veja aqui, os irmãos, estamos ligados, estamos juntos, estamos juntos, estamos unidos. O propósito é o mesmo, mais unidos agora do que nunca. Não estamos desavisados. Não somos que não têm esperança. Nós temos esperança e estamos avisados. Mas eu gostaria de encerrar aqui a nossa palavra, relembrando aos nossos irmãos, que vamos ter todos os dias, às oito horas da noite, os cultos via rádio, Manain e também as redes sociais, às oito horas da noite. E que, na TV, na rede TV, nós teremos de sete às oito horas do sábado, amanhã, sete às oito da manhã, em TV. E, no domingo, de quatorze às quinze horas, nós vamos ter também a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical irá funcionar com perguntas, respostas. Os irmãos vão se dirigir aqui ao centro aqui da Escola Bíblica Dominical para dar suas opiniões, suas respostas. Elas serão colocadas no nosso sistema aqui de publicação e todos terão conhecimento do projeto que está sendo elaborado. Para que os irmãos tenham uma ideia, todos os assuntos que estão sendo passados em Manain, eles serão disponibilizados sobre fé, sobre salvação, sobre vida eterna, sobre tudo aquilo que nós temos mostrado, sobre ciência e aquilo que tem sido trazido com frequência, conscientizando o nosso povo. O importante, que eu gostaria de deixar agora, é um texto aqui, no capítulo dezoito de Provérbios. Provérbios, capítulo dezoito, o verso um. Vou ler com os irmãos aqui. Se os irmãos tiverem a Bíblia aberta, podem abrir ou ler comigo. Provérbios dezoito, um. Ler comigo agora. Busca seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Meus irmãos, a hora agora não é de se separar. A hora agora é de se unir. Faça todo tipo de informação para seu irmão. Combine com ele à madrugada, se ele quiser. Os cultos de madrugada, eles vão se processar diretamente também da rádio, da nossa rádio. Será ministrado um culto de oração às seis horas da manhã para todos os nossos irmãos. Vamos continuar de joelhos. Vamos continuar pedindo pelo governo, por essa situação, para que Deus detenha essa praga e vamos confiar no Senhor. Não estamos enganados. Nós sabemos daquilo que está por vir, aquilo que está aí e o que está por vir. E não há necessidade de desespero, nem de aflições, mas coloca todas as coisas diante do Senhor. O mundo está assim. Temos que ajudar o nosso vizinho, se ele precisar, os nossos amigos, onde eles estiverem, uma palavra de consolo. Manda ele ligar a televisão, a rádio Manaim, manda acessar, manda ele fazer parte da reunião de oração. Pela manhã, todas as pessoas, crentes, não crentes, essa hora, a pessoa precisa conhecer e saber que existe um Deus, que nós estamos desamparados, embora saibamos da grande dificuldade que estamos iniciando. É possível, aqui no Brasil, que haja algumas, vamos dizer, alguns detalhes que podem, até de certa forma, amenizar isso que nós estamos vendo. Dado com relação à alimentação, é possível que a gente não tenha um desabastecimento completo. É possível que tenhamos os cuidados de saúde, o governo tem procurado fazer isso, insistindo, não só o governo estadual, como municipal, como federal, especialmente. Nós estamos, temos que ajudar a esses que estão cuidando de nós. Hoje mesmo, eu tive um contato com o governador do estado, aqui do Espírito Santo, e nos colocamos à disposição, colocando à disposição o Manaim que nós temos aqui, no centro de Vitória, entre Serra e Vitória. Temos local, são galpões, em condições de uma necessidade, eles serem ocupados por doentes que tenham necessidade para ter locais onde se usa, às vezes, campanha, camas de campanha e equipamentos que podem ser montados ali. Calcula-se, talvez, até mais de 500 metros, é possível isso acontecer. Estamos colaborando com o governo, porque o nosso povo, é a nossa gente, independente de denominação, independente de ser dentro daquela igreja, não nos interessa. Nós estamos lidando com o povo, com gente sofrida, pessoas que precisam da nossa assistência. E eu quero dizer isso para os nossos irmãos, ainda dizendo o seguinte, às vezes nós ficamos pensando que nós somos bons porque somos evangélicos. Isso não é verdade, não. Há pessoas que não são evangélicas, alguns até ateus, mas que são solidários, as pessoas que sofrem, isso é muito bonito. Isso é uma coisa que deve existir entre nós, além do amor do Senhor. Não deixe de falar com o seu amigo, com o seu parente, com o seu vizinho. Faça alguma coisa. Você não pode sair para convidar, convide para ouvir. Insista! Ligue o WhatsApp, fale para o seu telefone. Evite ligações de WhatsApp para conversar coisas desnecessárias. Vamos ter congestionamento por certo de linhas. É possível que temos. Então, aproveite agora. Queridos, olha, volto a lembrar aqui o texto da Palavra de Deus. Nós vamos estar atentos e vamos continuar com o projeto que temos, que é a Escola Bíblica Dominical, a doutrina que está ali. E também no sábado, um trabalho para as crianças, para as irmãs, para os jovens. Olha, está tudo sendo programado. É claro que, a partir da semana que vem, estaremos dando todas as informações aos nossos irmãos. Não estamos fazendo isso agora, porque estamos fazendo ainda uma programação. Os irmãos vão gostar, vão se alegrar das coisas do Senhor, para a glória do Senhor. Então, vamos ler o texto para encerrar, dizendo, busca seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não se afaste. Não saia da comunhão. Não se separe. Procure se unir e Deus vai continuar abençoando a sua vida, a nossa vida e daqueles todos que estão em sua volta. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.